Os presidentes dos países mais atingidos pela epidemia de ebola estiveram em Washington nesta quarta-feira. Os chefes de estado de Serra Leoa, Guiné e Libéria se encontraram com o presidente americano Barack Obama. Agora estamos focados em um objetivo comum e que está começando. Não podemos ser complacentes. O vírus é imprevisível. Temos de estar vigilantes e a comunidade internacional tem de continuar plenamente empenhada em parceria com estas nações até que não existam mais casos de ebola nesses países. O vírus deixou 10.604 mortos desde o surgimento, no fim de 2013, no oeste da África, segundo o último relatório da Organização Mundial da Saúde.